Vamos todos subir no ônibus do sítio! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Volte em breve para outra viagem! Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram, giram as rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Volte em breve para outra viagem Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram as rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Volte em breve para outra viagem Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam A buzina do ônibus giram, 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 giram Sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Volte em breve para outra viagem Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip 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 A buzina do ônibus faz bip 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 pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Volte em breve para outra viagem Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam pela cidade A buzina do ônibus faz bip 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 A buzina do ônibus faz bip 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 As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Volte em breve para outra viagem! Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam A buzina do ônibus faz bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, 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 bip As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Volte em breve para outra viagem! Vamos todos subir no ônibus do sítio! As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Pela cidade As janelas do ônibus As janelas do ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As janelas do ônibus Sobem e descem Pela cidade Pela cidade As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Volte em breve para outra viagem! A B cea é moro! A B cea é moro! Porque se não se moessa! Já se acumulou! O que é isso?